Olá pessoal, o vídeo de hoje é o vídeo do uniforme escolar do Kevin, né? Pra quem não sabe que é a primeira vez que está assistindo o vídeo aqui no meu canal meu filho vai entrar na escola aqui no Japão, no IOTN, no caso que é a alfabetização e prézinho assim, né? E eu vim compartilhar com vocês os uniformes que ele vai usar na escola que foi de material escolar da escola japonesa, então convido vocês a procurarem o vídeo aqui no meu canal pra vocês assistirem também, tá? Então bora lá assistir o vídeo das roupas do Kevin da escola Bem, as roupinhas do Kevin, né? Veio todas dentro dessa sacola aqui Lá na escola, entregaram nessa sacola, né? E com o nome dele, né? Nishiguchi Itiro, que o nome do Kevin é... a gente chama de Kevin porque é Kevin Itiro Nishiguchi, né? Então o nome dele aqui na escola vai ser Itiro Nishiguchi, né? Como tá escrito aqui E vamos lá! Pra começar eu vou mostrar a mochila pra vocês, como que é, né? É assim a mochila, todas as crianças vão de mochilas iguais Esse daqui é o símbolo da escola que ele vai estudar, né? E é uma mochilinha assim Aqui atrás tem tipo... Aqui tudo de couro Aqui tem pra botar uma alça Aqui é pra botar o nome da criança, né? O nome e a classe que ele vai estudar Aqui tem uma bolsinha na frente E aqui dentro tem, ó Hum, tá cheirando, ó Então todas as crianças vão com a mesma mochila pra escola Né? Não tem... Ah, mochila diferente não Vai todo mundo com a mesma mochila É assim Eu achei muito linda E todas as crianças também vão com o chapéuzinho E é assim o chapéuzinho Da mesmo... Formato da mochila Da mesmo tecido, quer dizer, da mochila Tá? E aqui dentro ele é assim, ó Aqui dentro eu vou ter que colocar o nome também Falando pra colocar o nome Porque como todo mundo tem o mesmo uniforme A mesma mochila O mesmo chapéu Então tem que botar o nome nas roupas, né? E tudo tem que botar o nome Essa daqui é a roupinha que ele vai usar, né? É o uniforme de outono e inverno, tá? Esse é o uniforme de outono e inverno Que ele vai usar Aqui também vai ter o crachá com o nome dele Que vai ser feito ainda, tá? E o que que a professora falou, né? A professora não, a diretora Que todo dia aqui tem um bolsinho Então é bom botar aqueles lencinhos de papéis, né? Os tichos Aqui dentro pra quando a criança precisar já ter, né? Porque essa roupa Ela vai de casa pra escola Quando chegar lá Ela vai tirar Botar numa cruzetinha E só vai usar de novo Quando voltar pra casa Porque lá na escola Eles vão com roupa A roupa que eles usam por dentro Dessa roupinha aqui É roupa normal Então Essa fardinha vai ser apenas pra ir pra escola Lá eles vão usar roupa que vai de casa mesmo Sabe? Vai ser assim E Essa agolinha branca aqui Troca Eles me deram Veio duas, né? Ó Veio duas Pra caso sujar Já tem a outra aqui E esse aqui é um tecido bem bom mesmo Um tecido muito gostoso E Detalhe A diretora É Me explicou, né? Que sempre pra mim Comprar essas fardas Assim Como são roupas caras De número O Kevin usa tamanho 100 Agora Ele tá usando o número 100 Aqui no Japão Então Eu ia comprar o número 100 Pra não ficar muito grande Mas aí a diretora não O ideal é você comprar número maior Porque pra Ano que vem Seu filho vai usar E não vai ficar perdido Vai dar pra usar também A mesma roupinha, né? Pra não ficar comprando Porque são roupas caras Não são roupas baratas, né? É A A A próxima roupinha também Essa daqui É a roupinha de Primavera Verão, né? Pra não ir com esse casaco Que eu acabei de mostrar É Uma roupinha mais leve Né? Que tem um bolsinho Aqui também Aqui vai ter o crachá Com o nome dele Mas com o decorrer do tempo Eu vou mostrando Pra vocês também Tá? Então esse daqui Também é número 120 Aqui do Japão E é uma batinha Normal Tipo uma batinha, né? Tem o fechinho aqui Um abatuador, né? Ai meu Deus E eu tenho medo Vou até reforçar as costuras Desses botões Porque eu fico Morrendo de medo E é assim, gente É bem simples Aqui no Japão As fardas não são muito Cheias de coisa, né? Porque Até porque As crianças mesmo Que tem que saber Vestir a roupa Então Outra coisa Que a diretora Falou também Que antes do Kevin começar Aí já é pra me ensinar Ele trocar o botão E fazendo essas coisas Assim Em casa Calçar sapato Porque aí Ele quando for na escola Não vai precisar A professora ficar Botoando A criança já vai saber, né? E pra finalizar A roupinha, né? Essa daqui É a roupinha De educação física, né? Que é um shortinho normal Acredito que no Brasil Seja assim também, né? Aqui também Eu tenho que colocar o nome Cadê? O nome, né? Isso daqui Eu vou cortar depois O nome Aqui Tem a blusa Normal Também A blusinha E detalhe, gente Aqui no Japão É muito kibixi Muito kibixi Eles são muito rígidos, né? Então Veio com essas duas Tecidinhos, né? Pra me pregar Aqui na frente Pra me mandar costurar Ou eu fazer, né? Aqui na frente E botar outro Aqui atrás, né? Com o nome Aí o que que eu pensei? Ah, eu vou mandar Bordar o nome Do Kevin Aqui, né? Aí Quando eu fui comprar Na loja de tecido, né? Eu fui ver outras coisas Que é o próximo vídeo Eu acho que vai ser Das sacolinhas Do Kevin Porque tem várias sacolinhas Eu acho interessante Dividir isso Com vocês também Aí eu perguntei Pra mulher, né? Se podia Pra mulher da loja Se eu podia Bordar Aqui O nome dele E pregar aqui Aí ela falou Que não Que aqui no Japão Tem que usar Caneta É Eu vou ter que botar O nome do Kevin Aqui de caneta Mas é uma caneta Próvia pra tecido, né? Que não sai Porque todas as crianças São todo mundo igual Então Se eu mandar bordar E outra mãe Já não vai ter condições De Ah, aquele tá diferente Tá bordado Então Pra não ter confusão É Melhor Todo mundo escrever De caneta mesmo E essas canetinhas Vende até na loja De Hyakuen Que é aquelas lojinhas De um dólar Que tem aqui no Japão, né? Que é E eu vou ter que pregar Isso daqui Eu vou levar na costureira Pra ela Fazer bem feitinho Porque eu poderia até Costurar, né? Mas só que não vai ficar Bem feito E eu não gosto De fazer coisa mal feita Também E pra finalizar, né? É O sapatinho dele usar Dentro da escola também Que Isso é obrigatório Dentro da escola Dentro da classe Das salas de aula Tudo Tem que usar Esse sapatinho Aqui no Japão É esse tipo De sapatinho E todas as crianças Também Tem os sapatos Iguais Aqui em cima Eu vou ter que botar O nome do Kevin, né? Aqui em cima E aqui atrás Quando eu for fazer isso Eu vou mostrar pra vocês E isso daqui Eu vou fazer também Com a mesma caneta Que eu comprei Pra escrever Na roupa do Kevin Né? O nome dele O nome dele Que é uma caneta Própria pra tecido Eu tô com a caneta ali Mas no próximo vídeo Não é aquele Esfiapado Assim É Eu não sei explicar Pra vocês Mas se o Kevin Pegar esse chapéuzinho Que tem algumas coisas Que a escola ainda Vai passar pra gente Eu vou Eu vou Eu mostro pra vocês Também Eu vou deixar O preço real Aqui embaixo Pra vocês Tá? Se eu não me engano Se eu tiver errada Eu vou conversar com o Kevin O Kevin vai me corrigir Eu vou botar aqui O valor exato Pra vocês Tá legal, pessoal? Então, pessoal O vídeo de hoje Foi esse Eu espero que vocês Tenham gostado Eu tô adorando Compartilhar isso Com cada um de vocês Né? Porque é uma experiência única Meu filho vai entrar Na escola Pela primeira vez Vai ser É Eu já tô me acostumando Com a ideia Eu já tô bem mais tranquila Né? Porque no início Até a gente Até a gente Acostumar com a ideia Que nosso filho Vai pra escola É Complicado Assim no início Né? Mas depois Eu fui amadurecendo A ideia O Kevin tá começando A falar O Kevin tá começando É Um outro Eu quero que ele interaja Com outras crianças Converse Brinque E Isso daí, gente Não tem preço Então tá Vai ser um custo alto Né? A escola do Kevin A gente vai pagar Todo mês É Trinta mil Né? Trinta mil Mais ou menos E o Kevin Vai de ônibus Pra isso Fica tão longe É uma escola Que fica próximo De casa Mas pra Eu Não dá pra me levar Todo dia Que eu tenho que trabalhar A dona Célia Eu também não quero Ficar exigindo Muito dela Porque ela já Me ajuda Muito Então De ônibus De ônibus O Kevin A escola A escola que o Kevin Estudar O custo do ônibus Todo mês Vai sair Por cinco mil Ien Também Então Vai ser Uma despesa Aí Todo mês De trinta e cinco mil Ien Mais ou menos Mas eu tenho certeza Que vai valer A pena Cada centavo Investido Na educação Do meu filho É isso Gente Obrigada A todos vocês Por terem assistido O vídeo É Muito Boa Poder Compartilhar Isso com vocês Tá legal Um beijo Pessoal No coração De cada um De vocês Quem ainda Não me segue No Instagram E no Facebook Eu vou deixar O link Aqui embaixo É Lorena Nishiguti Tá Vocês aí Que dá no Ativar o sininho Pra receber As atualizações Dos meus vídeos Ative o sininho Gente Tá legal E dê uma curtidazinha Aí pra mim Também Saber que vocês Gostaram do vídeo E Comentem Se vocês tiverem Alguma dúvida Que aí Depois eu posso Responder pra vocês Tá legal Bye bye Um beijo Pra cada um De vocês Tchau 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 Tchau